Olá, boa tarde. Diariamente assistimos na TV, ouvimos nas rádios e lemos nos jornais e nas redes sociais sobre a tão falada crise financeira no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, ouvimos isso desde janeiro, quando a nova equipe assumiu o governo. De uns tempos para cá, a saída seria o atraso do pagamento dos salários dos servidores, o que efetivamente ocorreu por três dias para aqueles que trabalham na administração indireta. Me causa espanto que vamos fechar seis meses de governo e nenhuma medida concreta foi tomada, salvo o do terrorismo fiscal, ou seja, todo final do mês o governo não garante o pagamento da Folha e diz que se o fizer deverá atrasar todos os demais fornecedores. Ora, me parece que o governador tenta jogar a culpa da crise nos servidores e criar um clima de confronto entre estes e os usuários do serviço público. Quando resolveu dar transparência total aos salários pagos nos executivos, se deparou com uma triste realidade. Mais de 94% dos servidores estaduais ganham menos que R$ 5 mil, ou seja, o valor que o judiciário paga de auxílio moradia para os seus membros. Portanto, não é o salário do servidor o problema do caixa. Pelo contrário, em contrapartida, a população exige mais e melhores serviços públicos. E isso só será possível com novas contratações e com melhores salários. O que fazer? Sem dúvida alguma que alguns ajustes fiscais são necessários. Por exemplo, olhar com carinho as isenções fiscais e ser mais ágil na cobrança dos créditos tributários. Mas só isso é pouco. É preciso ousadia, conhecimento e coragem. E isso parece que falta a atual equipe, que até agora parece não ter entendido como ganhou as eleições passadas. E nem eu. Falei e assino embaixo.